Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que eu carrego dentro da minha bolsa. Bom, eu não sei por que cargas d'água vocês são tão curiosas e querem muito saber o que tem dentro da minha bolsa. Lá no meu Instagram, se você ainda não me acompanha, me acompanha por lá. Vocês me pedem muito no direct quando eu mostro a bolsa que eu tô usando pra eu mostrar tudo o que eu carrego aqui dentro. Então bora lá que eu tô gravando esse vídeo pra matar a curiosidade de vocês. Bom, no momento eu tô usando essa bolsa aqui. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Ela é do tamanho da minha mão aberta. E eu gosto muito dela, gente. Eu comprei ela no Shopping Tucuruvi. Tem uma lojinha lá chamada Amaro ou Avaro. Não sei qual dos dois é porque é bem confuso aquele logo. Mas eu comprei lá e eu paguei 30 reais. Eu achei super em conta porque no Mercado Livre tava mais caro. Não encontrava por menor que esse valor. E aí eu comprei um pingentinho e pendurei aqui, ó, gente. Aí ficou uma coisinha bem fofinha, né? Então no momento eu tô usando ela. Na frente ela tem esses strass, tá vendo? Ó, bem bonitinho. E na parte de trás tem esse zíper aqui. E aqui, gente, ela tem essa corrente, né? Onde você pode usar, ajustar se você quer tirar colo ou se você quer só o ombro, tá? Tinha de outras cores. Inclusive tinha uma que era um marrom de terra, sabe? Bem bonito, gente. Só aqui já tinha esgotado, acredita? Então aí eu acabei ficando com essa daqui, mas eu amo muito ela. Então vamos lá. Aqui tem o zíper dela e quando eu abro tem tudo isso daqui. Então vou mostrar, gente, o que eu carrego dentro da minha bolsa. Bom, aqui dentro tem uma máscara. Sim, gente, eu sempre deixo ela jogada porque eu não consigo colocar em saquinho e pôr aqui dentro. Então eu tenho a minha máscara, que eu levo pra ela aonde eu vou. Aqui dentro eu deixo um produtinho da Salon Line, que eu já mostrei pra vocês. E vocês sabem que eu carrego ele dentro da minha bolsa. Que é esse meu liso desmaia gota reparadora, que é o Bye Bye Frizz. E use com o cabelo seco. Bom, gente, eu já falei pra vocês desse produtinho lá no meu Instagram. Por isso que é muito importante você me acompanhar por lá. Esse daqui, ele acaba sendo que um desfrizante, né? E sempre meu cabelo, ele tem frizz. Então às vezes eu tô nos lugares e meu cabelo tá cheio de frizz. Aí eu vou lá e uso esse produtinho aqui, que é só uma gotinha e já tira todo o frizz do cabelo. Então ele não sai da minha bolsa. E aqui dentro também tem a minha carteira, que ela é bem simplesinha. Deixei ela até aberta aqui pra mostrar. Aqui na frente fica os cartões. E aí aqui fica as partes, né? Onde eu ponho dinheiro, documento e tudo mais. Então ela é bem simplesinha, ó. Bem clean, né? Aqui dentro eu também deixo o meu remédio, né? Que eu não sei porque está aqui, tinha que ficar dentro da minha carteira. Por incrível que pareça, achei uma outra máscara, gente. Essas máscaras que eu tenho aqui, elas são lá da D&D Confecções. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês. Lá faz encomenda e você pode fazer personalizado do jeito que você quiser. Também tenho essa daqui de coraçãozinho. Tenho, né, um álcool em gel dentro da minha bolsa. Esse daqui é o álcool em gel da Zinzin. Não sei se vocês conhecem essa marca, mas eu comento muito lá no meu Instagram pra vocês sobre eles. Carrego, gente, porque agora, no momento em que estamos, precisamos de álcool em gel. Tenho uma chiquinha de cabelo. Tem a minha chave, gente, que é só duas chaves que eu tenho, o resto é tudo chaveiro. E olha que legal, gente, a D&D também faz chaveiro personalizado, tá vendo, ó? Aqui é um coração, ó. E aí tem a foto minha e do meu namorado. E aqui também tem um chaveiro que encaixa um no outro. Esse daqui foi ele que me deu. Aqui dentro eu também tenho um batom de cacau, porque, gente, eu não vivo sem. Esse daqui também é da Zinzin. Gosto muito, então fica aqui dentro da minha bolsa, porque eu sempre tô passando. E resto, gente, aqui, ó, só tem bala. Olha isso aqui, ó. Eu só carrego bala, gente. Olha isso daqui. Um monte de bala dentro da minha bolsa, jogadinho, porque é sempre bom, né? Quero até comer uma já. E é isso, gente. É isso que tem dentro da minha bolsa. Nada demais. Aqui dentro ela é assim, ó. Tô vendo? Deixa eu tirar minhas balas daqui pra mostrar. Então, dentro da bolsa é assim. Ela é bem espaçosa. Eu carrego tudo isso daqui e ainda cabe mais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pôr tudo aqui dentro de volta e vou mostrar como que ela fica. Olha, gente, eu coloquei tudo aqui dentro de volta. Tá vendo, ó? Minhas máscaras, carteiro, desfrizante. E ainda cabe muito mais coisa. Eu consigo carregar mais coisa aqui, tá? Ainda dá o espaço do meu celular. E mais alguma coisinha pequena que eu consigo tá pôndo aqui. E é bem legal, gente, porque ela é do tamanho ideal pra mim. Porque eu não gosto de carregar muita coisa, mas também não tem como carregar pouquinha. Então, aqui, tipo, eu consigo realmente carregar o que eu preciso. Não preciso de mais que isso. Então, gostei bastante, gente. Foi a melhor bolsa que já inventaram na vida. E ela é uma bolsa das que eu comprei. E realmente eu uso, realmente atendeu as minhas necessidades. Então, é ela que eu tô usando no momento. E eu acredito que vai ser por um bom momento. E o que eu mais gostei foi esse charmezinho aqui, né, gente? Porque se não tiver rosa, não sou eu, né? Que é esse pompomzinho aqui, ó. Que é o macaquinho. Então, é isso, gente. É isso que eu carrego dentro da minha bolsa. Se você gosta desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e me siga em todas as redes sociais, tá? E me acompanha lá pelo Instagram, porque quem sabe eu coloque algo a mais e eu troque. Eu mostro pra vocês lá, tá? Tudo em vida real. Por isso que é muito importante vocês me acompanharem por lá também. Então, é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.